E com o gol deste carinha aqui, Facundo Labandeira, que entrou e no primeiro toque da bola já meteu para o gol O Sport venceu a Chapecoense por 1x0 nesta noite de terça-feira na Ilha do Retiro Galera, necessitávamos muito, mas muito dessa vitória A vitória é essa que deixou o Sport momentaneamente na quinta colocação com exatamente 37 pontos Neste momento o G4 é Cruzeiro 54, Bahia 44, Grêmio 44, Vasco 42 e Sport 37 Olha aí os pontinhos fazendo falta, aqueles pontos que o Sport perdeu por partidas bobas um pouquinho lá atrás Mas enfim, e antes desta grande vitória, a torcida do Sport mostrou a sua força e fez a festa E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que todos tenham passado um excelente dia Afinal de contas, já estamos entrando aí quase na madrugada desta terça para quarta-feira Olha aí galera, o Sport venceu, assumiu a quinta colocação momentaneamente E cara, eu hoje fiquei feliz pelo que eu vi no contexto geral da equipe do Sport Clube do Recife Eu vi o Eduardo jogando muito bem, um jogador que foi muito criticado aí, teve uma lesão Enfim, teve que superar um drama pessoal aí, não é? Mas jogou muito bem hoje, jogou os 90 minutos Viu o Wagner Love nos seus 38 anos, correndo feito uma criança Levando, como eu posso dizer, sendo líder do ataque do esporte Principalmente no primeiro tempo, quantas e quantas vezes Wagner Love puxou o ataque E Kaique estragava tudo, Kaique misera Mas enfim, Wagner Love, para mim, o melhor jogador da partida Também a gente não pode deixar de reconhecer as estrelas de Wanderson Que entrou bem, e foi dele o cruzamento para o gol do Facundo Lavandeira Também com estrela, primeiro toque na bola, né? Veja que o time do esporte, após a entrada do Wanderson, do Gustavo Coutinho e do Lavandeira Ganhou velocidade, mobilidade, e foi um time melhor, né galera? Foi um time melhor Agora, alguém pode me explicar Me explicar, porque esse miserável desse Claudinei Oliveira não tirou o Pedro Narese Narese peste, que não jogou nada, hoje nada E foi expulso, e foi expulso Ou seja, o Claudinei Oliveira, ele tira o Geovane, que estava fazendo uma grande partida Deixou o Narese em campo E o que é que essa peste fez? Foi expulso Ele já estaria fora do próximo jogo contra o Novo Horizontino Porque ele teria tomado o terceiro cartão amarelo, né? Mas aí o árbitro foi consultar o VAR e aplicou o vermelho Tirou o amarelo e aplicou o vermelho E além dele estar expulso, não vai jogar no próximo jogo Vai voltar depois pendurado, porque tem dois cartões amarelos Enfim, é uma peste esse Narese E Claudinei Oliveira, está na sua conta essa expulsão, hein? Na sua conta, tá? Não sei o que foi que o Pedro Narese fez até agora Para ser concursado e terminar o jogo nos 90 minutos, né? Se ele não fosse expulso, ele ia terminar os 90 minutos Jogando no time do Esporte Clube do Recife Mas enfim, Esporte venceu Precisávamos muito desta vitória Muito, né galera? Foi uma vitória boa, o Esporte jogou bem A torcida chegou junto Foram mais de 15 mil torcedores Com uma renda superior a 410 mil reais, né? Na Ilha do Retiro Realmente, ó, uma boa renda Desde que voltou o programa Todos com a nota O Esporte tem feito rendas muito boas, tá? Claro, porque na Ilha do Retiro Você já começa com 6 mil, 7 mil Ingressos já vendidos, né? Porque são trocados Depois o Estado vai lá e Deposita na conta do Esporte Na Arena de Pernambuco A gente já começa com 20 mil vendidos, né? Então, galera, show de bola, tá? O Esporte joga agora na próxima terça-feira Contra o Novo Horizontino Claudinho Oliveira vai ter uma semana agora Para o Elenco descansar, conversar, treinar E ganhar do Novo Horizontino, tá? Nesse momento o Esporte está na quinta colocação Mas a Tombense vem logo atrás E tem um jogo a menos, né? Então o Esporte hoje está com 26 jogos E o Cruzeiro, o Bahia, o Grêmio, o Vasco Que são os quatro primeiros E a Tombense, que é o quinto Estão com 25 jogos, tá? Então é torcer aí, secar Para os outros aí tropeçarem novamente Para a gente tentar ganhar do Novo Horizontino Na próxima semana E depois E depois Ai, Senhor Continuar ganhando, né? Enfim Eu gostei do jogo Achei Achei que o Esporte jogou bem hoje Achei que o time entrou Realmente para vencer Sofreu um pouco com as suas limitações, né? Como eu falei aqui no começo do vídeo O Love levava o ataque para frente no primeiro tempo E as jogadas se estragavam Quando chegava no pé do Kaique, né? Ai, ai Fazer o quê, né? Mas o Esporte poderia ter vencido Talvez o placar mais justo hoje Seria os 2x0 para o Esporte, tá, pessoal? Também o Esporte jogou bem Mas não foi para destruir, né? Os 2x0 eu acho que estaria bem Já o Denis, o goleiro Não foi testado, né? Praticamente não tocou na bola O time da Chapecoense Não foi assim tão, digamos Eficiente, né? Para testar o goleiro do Esporte Fez aí uma defesa ou outra Teve um chute de perigo tal Que passou longe da barra Mas, enfim O Denis não foi testado Mas, de todas as formas A gente já tem um goleiro, né? Porque o Denis, querendo ou não Ele é melhor goleiro do que O que a gente tinha antes, né? Saulo e E o outro lá, o menino Que não está nem mais Configurando no banco de reserva do Esporte Ele foi, o Carlos Eduardo Foi realmente queimado No Esporte Clube do Recife Acho que já Já não dá para ele Está na hora, né? De pegar o beco Enfim Esporte 1 Chapecoense 0 Vitória do Esporte E não tenho mais nada O que dizer, né? Vamos dormir felizes Sonhando com essa quinta colocação Com a esperança De voltar para a primeira divisão Enfim Vamos terminar mais uma vez Com o grito de guerra Da torcida do Esporte Nos vemos no próximo vídeo Tchau, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL